O meu nome é José Tomás Vieira Pereira. Ele acabou chegando à conclusão seguinte, não existe só disciplina problema, existe professor problema. O voto dos docentes valia 30%. Funcionário e aluno, 15, 15 cada um. Não há nenhuma discriminação, é porque não é também questão de julgar, é porque quem conduz a universidade de fato para o bem ou para o mal são os docentes. Aí os colegas mais, aí escrevem, você vai fazer isso, não sei o que tem, que não pode. Fazer isso aí, o único item na pauta, extinção da Assembleia por perda de finalidade. Mostrou de gente. Alguém contra? Ninguém. Extinto por unanimidade. Legenda Adriana Zanotto